O Ministério da Saúde lançou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. A meta é entregar absorventes para quase 4 milhões de mulheres em 3.500 municípios do país. Aqueles dias, Chico, Regras, Visitante do Mês, estes são alguns dos substitutos para menstruação. Mas por que esconder um processo natural do corpo que ocorre o tempo todo com mulheres em todo o mundo? O problema está nos tabus negativos em torno do ciclo menstrual. E mais grave que isso é a precariedade menstrual. Além da desinformação provocada pela crença de que a menstruação deve ser invisível ou é suja, faltam para milhões de mulheres insumos para lidar com essa fase, como absorventes, água potável e saneamento básico. Essa condição influencia na falta às aulas ou ao trabalho, facilita o surgimento de doenças e reflete na autoestima. Essa higiene menstrual é importante e necessária no mês a mês da mulher. E para garantir a dignidade feminina no país, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Cerca de 4 milhões de mulheres vão receber absorventes. São pessoas em vulnerabilidade social e situação de rua, estudantes de baixa renda da educação básica da rede pública e adolescentes internadas em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Os recursos vão ser repassados a 3.500 municípios, que vão ficar responsáveis pela compra e distribuição. Para os últimos dois meses deste ano, são quase 23,5 milhões de reais em investimentos. Para 2023 e 2024, 140 milhões de reais estão previstos para cada ano. Essa política da saúde menstrual resgata a dignidade das nossas mulheres que vivem em condição de vulnerabilidade. Infelizmente, ainda existe no nosso país, fruto das injustiças sociais que se acumularam ao longo dos anos.